Bom dia, meus amores! Hoje é segunda-feira, contagem regressiva pra mudança Com a graça de Deus, mudaremos sábado E o que eu tô fazendo? Como nós já limpamos o guarda-roupa lá, nós não, né? O Cleito Dar o crédito pra quem tem Eu tô esvaziando já pra começar a levar, porque na quarta-feira eu vou passar o dia inteiro lá Porque meu irmão vai finalizar a pintura E aí eu vou finalizar uma faxininha assim, né? Tipo, só relimpar, né? Porque já tá tudo limpo, graças a Deus Só a sala, que a gente ainda não deu atenção pro piso E aí, enquanto ele pinta, eu vou arrumar o guarda-roupa Então eu tô aqui esvaziando Já peguei... O que eu vou fazer? Como tá tudo arrumadinho lá, eu já peguei os cabides e já fiz assim, ó Um pouco pra lá, um pouco pra cá, nessas caixas organizadoras do meu pai Pra chegar lá e só, pá, colocar o cabide no lugar E meio caminho andado Nesse saco de lixo novinho, eu vou colocar essas peças aqui dobradinhas Mas esses dias... Essa aqui eu puxei ontem Mas esses dias eu dei uma boa arrumada aqui no meu guarda-roupa Tá vendo, ó? Pra poder... Parece que eu já tava sentindo, né? Ó, tá tudo dobradinho E aí fica mais fácil Porque aí eu já vou colocar certinho O saquinho certo com as familinhas certas Pra quando chegar lá também já arrumar tudo direitinho Gente, eu quero mudar com o máximo de organização possível Pra poder... Porque assim, o Cleitão sai de férias Então eu quero o máximo correr pra poder a gente organizar tudo E ainda aproveitar um pouquinho o fim das férias dele Já na casa nova, né? Não estou aparecendo, gente Porque assim, eu estou... Vai aparecer um pouquinho Né? Porque eu vou posicionar a câmera Eu estou... Uma roupa de lavadeira Bem... Bem fogadinha Gente, tá um calor insuportável Estou com uma dor de cabeça insuportável Mas é por conta da correria, né? Vai passar Já tomei um remedinho Então é isso Não vou passar maquiagem Não vou pôr outra roupa Vai ser assim mesmo Porque senão eu não gravaria pra vocês Eu sei que vocês gostam desse conteúdo, tá bom? Então se por acaso vocês me verem aí Bem, bem, bem desarrumada Não fiquem tristes, né? Falando... Nossa, como ela é relaxada Não, hoje eu estou mesmo, gente Tá bom? Então bora Bora arrumar isso aqui Estou super feliz, gente Essa minha vozinha desanimada não é desânimo, não É só cansaço mesmo Ontem foi domingo Eu tirei o dia pra começar a editar os vídeos Né? Porque eu só estou gravando, gravando, gravando E eu preciso editar pra começar a postar a semana que vem Assim que a gente mudar Eu já vou começar a postar pra vocês, né? Então é isso Bora! Tem coisa pra caramba pra fazer Então bora! Eu acho que nós temos muito tempo Eu acho que nós temos muito tempo Bom, gente Ficou assim, né? Ainda vou pôr mais coisas aqui Mas ficou assim, ó Aqui eu coloquei calças, né? Calça legging Calça assim, desse tipo Desse tecido Aqui eu coloquei as minhas blusas de frio Né? Estou deixando ali só um pouquinho de roupa Que de repente eu posso usar essa semana Mas o que eu não for O que eu tiver certeza que eu não vou usar Eu já vou guardando aqui Pra ficar mais fácil Então chegando lá Eu já vou pegando tudo certinho E só guardando no seu lugar respectivo Então já temos aqui um lugar vazio Aqui também, ó Já tá vazio E é isso Vamos continuar E é isso Música Pronto, pessoal, já vou fechar esse saco, senão vai ficar muito pesado E aí fica ruim pra descer a escada Mas já exalei mais uma parte ali, já separei algumas pra doar também E vamos que vamos Bom, gente, já organizei aqui nessa caixa todos os lençóis das crianças, né? Só do Kai e da Karina, né? Do Arthur, tá lá no guarda-roupa dele ainda Então já vou deixar aqui, provavelmente essa caixa já vai ficar Já lá mesmo, né? Organizada com os lençóis Talvez eu divida, né? Porque como eles vão ter quartos separados agora Fica mais fácil também cada um no seu quadrado Aqui também vou deixar as caixas que eu já tinha, né? Aqui eu guardo meia, meia fina, cinta, sabe? Aqueles shortinhos de você usar por baixo do vestido Fronhas, né? Vou deixar essa aqui E essa aqui, manga longa, tava de sair, né? Que eu separava de sair de ficar em casa Agora eu coloquei tudo numa caixa só pra otimizar E essas também, provavelmente, quando eu levar Já vão ficar na caixinha certa, né? Aqui também esqueci até de mostrar pra vocês Ontem o Cleiton tirou todas as prateleiras Daqui de casa, tudo, tudo, tudo Ó, a do Arthur, aí aqui também da sala, ó Vou pular baixinho, correto, tá quase dormindo Deixa eu entrar, porque tem música E aí tirou tudo Aí deu uma angústia, sabe? Porque eu tava ali no meu cantinho editando vídeo A gente chegou da igreja, ontem super tarde Mas como eu tinha que adiantar mais um vídeo Aí eu peguei, me fechei ali, né? E fui editar vídeo, fui me concentrar E aí as crianças ficaram olhando o Arthur E ele foi tirar as prateleiras, né? Aí quando eu saí de lá do meu cantinho Que eu olhei, que eu me deparei com a sala vazia Tipo, sem nenhuma prateleira, sem nenhum quadro Me deu uma crise de choro tão grande, assim Do tipo, meu Deus, é real Mas foi uma mistura de alegria com tristeza, né? Não uma tristeza triste Mas uma tristeza de tipo, cara Vou deixar minha mãe, sabe? Assim, eu não gosto nem de falar Porque eu acho que essa semana, assim Ontem que eu tirei mesmo pra ficar mais tranquilona, né? Fiquei a semana inteira na adrenalina E aí ontem que eu parei mais Que eu fiquei mais aqui dentro de casa Que eu tô ficando mais fora, né? Tô ficando mais lá do que aqui Que começou, sabe? Assim, eu comecei a esvaziar as coisas Que começou a bater a... Sei lá, uma sensação esquisita Eu acho que essa semana vai ser bem difícil Mas vai dar certo, né? É pro bem, é pra... Pro crescimento, né? Às vezes a gente precisa crescer E foi muito bom morar com os meus pais Durante esses 12 anos Principalmente por conta da minha mãe, né? A minha mãe é a minha vida E eu amo cuidar dela Eu amo estar com ela Levá-la pra passear Levá-la comigo Então, assim Tá sendo muito mais difícil Nesse sentido, né? Não que eu não goste do meu pai, tá, gente? Mas é porque, assim Eu tenho uma proximidade, assim Com a minha mãe Muito grande Muito de amiga mesmo De irmã, sabe? É muito engraçado Que às vezes ela vai falar as coisas pra mim E eu já... Eu tava pensando E ela fala Filha, por que você não faz assim? Eu vejo a sintonia que a gente tem Sabe? Uma com a outra E eu... E o que tá sendo mais difícil Mais difícil pra mim É deixá-la, né? Embora a gente tiver morar perto Cerca aí, sei lá De uns 20, 25 minutos de carro Mas... Não é a mesma coisa que tá junto, né? Mas é necessário É necessário Pra gente poder crescer E ela também, né? Ter... Por mais que a gente cada uma Mora na sua casa A gente meio que sempre tava junto, né? E eu sempre junto com ela E os problemas dela Às vezes eram meus Os meus, às vezes, eram dela E... Às vezes não é saudável isso também, né? Então é isso, gente Eu queria tá falando Olhando pra vocês Mas eu tô... Agora chorando Tô pior ainda Do que eu já tava, né? Mas é isso Vocês vão me ver Chorando muito Essa semana ainda Mas tá bom Vocês ficaram olhando Pra minha planta E pros meus travesseiros Que estão ali Minha pilha de roupa Ai... Bora continuar, né gente? Já vou colocar essa caixinha Vou ver se quando o Cleiton Chegar do trabalho hoje Ele já leva Bastante coisa Pra poder já adiantar, né? E é isso Vamos que vamos Ó, gente Eu vou aproveitar Que eu tenho essa mala enorme Eu fui viajar esses dias E acabei não guardando Eu vou encher ela Com o mesmo sentido daqui Colocando os cabides Porque fica até mais fácil De carregar Porque ali no saco Ficou muito legal a organização Só que como ele é redondo Ele tá querendo despencar pro lado E vai virar uma miscelânea ali, né? Então eu vou colocar Os meus outros cabides aqui E eu acho que vai dar certo Vamos ver? Bom, pessoal Já enchi aqui a mala Parece que tá bagunçado Mas não tá não É só pegar aqui, ó Tá um pouco pra lá Um pouco pra cá E colocar lá no cabideiro Né? Vou fechar aqui a mala E aqui Já está Faltou só isso aqui, né? Porque não coube lá Aí tem os meus colares Que depois eu vou tirar Esses organizadores E também já levar tudo prontinho E é isso, gente Aí vou esvaziar ali as gavetas Essas caixinhas já vou levar Assim prontinha, né? E estamos quase lá Parece que não tem muita coisa, né? Mas aí quando você vai tirando Gente, ainda bem Que esse guarda-roupa é novo Então assim Não tem muita bagunça, né? Quando a gente trocou O outro por esse Misericórdia O sangue do cordeiro Teve coisa, viu, gente? Pra tirar Pra doar Pra jogar fora Agora não Agora realmente tá mais fácil Entendeu? Mas Ai, ai, mudança Fazia tantos anos Que eu não mudava Que eu nem lembrava mais Da outra mudança Quando a gente mudou pra cá A gente deixou todos os móveis, né? A gente doou Algumas coisas a gente vendendo Então praticamente A gente só veio Com dois guarda-roupas Então tranquilo, né? Então quando a gente construiu aqui A gente fez tudo novo Mas agora a gente tá levando tudo Então acho que é por isso Que eu tô sentindo mais Mas Vai dar certo I met ele On a sunny day In late July And everything Turned upside down I almost lost track Of time As weeks went by I couldn't get Him off my mind I told him I want that Great Love Like standing In the middle Of a bonfire Don't know How you got there But you hold Tight Knowing that You can't get Burn Vamos lá. Saldo do dia, mil e uma caixas, ali são os quadros, as prateleiras. Oi, filho. Minha amiga veio aqui e me ajudou. Cara, quando ela põe a mão o negócio anda, sério. Oi. Olha, eu tô aqui, pessoal. Eu tô aqui de moicano, eu tomei banho agora. Eu tô aqui só curtindo a mamãe embalando tudo. É. E é isso, gente. Eu vou esperar o Cleiton chegar, pra gente já levar mais um pouquinho lá pra casa. Ali naquela caixa verde são os meus perfumes, que eu já embalei também, um por um. E é isso. Quando eu for levar lá, se eu não esquecer a câmera de novo, eu mostro pra vocês. Ah, e o nosso fogão também já chegou. Hein? Se der, eu mostro pra vocês, tá bom? Se não, eu mostro no próximo vídeo. Mas assim que eu chegar lá, se eu lembrar de levar a câmera, eu mostro pra vocês, tá? Boa noite. Não é a maior noite, meu bem? Boa noite. Estamos, assim, tipo, super carregados. Estou com uma olheira gigante, mas ignorem. E estamos indo lá na casa levar isso aqui, pra esvaziar uma caixa e trazer de volta. E é isso, gente. Mudança é isso. Tenho fé em Deus que daqui a pouco vai estar tudo no lugar e vai dar tudo certo. Então, bora com a gente. Bom, gente, chegamos aqui em casa e olha que prático, ó. Só pegar aqui. Esse aqui tá um blazerzinho. Mas, ó. Tem um pretinho ali. penetrinha no caminho. Olha que prático, gente. Obrigada, filha. Obrigada. Pronto. Aqui já deu. Esvaziamos a mala. Vou levar a mala pra encher de novo amanhã, né? E o Cleitão tá trazendo o restante dos cabides. Mas, olha. Super prático, né? Então, bora que eu ainda tenho que ir buscar mais coisas. Pronto, gente. Aqui já ficou assim, ó. Já coloquei minhas coisas aqui do lado, né? Vou deixar pra organizar as caixinhas depois. Porque ainda tem que fazer algumas coisas hoje. Mas o vídeo de hoje foi esse, tá, pessoal? Essa semana ainda volto, né? Com o restante da pintura. Vou mostrar pra vocês como ficou lá embaixo. Aqui o quarto já tá todo pintado, né? Já tá tudo pronto. Aqui no quarto da Karina também, aquela parede lá, né? Que a gente fez uma parede da nossa corzinha pra ela. Deixa eu só fechar a janela. Que eu vou... De lá já vou embora, né? Que eu vim correndo pra aproveitar. Pra já esvaziar também as caixas, né? E... Vamos aqui. E aqui na sala ficou assim, ó. Essas caixas organizadoras, né? Que na verdade estão todas arrumadinhas. É só colocar lá no guarda-roupa. Mas como ainda tem que resolver algumas coisas, eu não vou fazer isso hoje. Aí coloquei uma lâmpada melhor aqui na sala, ó. Mais forte, ó. Que já tá tudo pintado de branquinho, ó. Tudo branquinho. Aqui a minha cor maravilhosa, que eu tô apaixonada, gente. Que cor linda. E coloquei também... Uma lâmpada mais forte aqui na cozinha. Deu um tchan bem melhor, né? Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui. É... O próximo vídeo eu mostro o fogão, mostro o restante da pintura, o restante da organização. Então se você quer ver tudo, já fica aqui, já se inscreve, já compartilha, já acompanha no Instagram. Vai ter muita novidade ainda, então não me abandona. E até a próxima. Beijo, beijo e tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Música